é bem pessoal vamos de Chile de CHZ a moedinha dos fãs tokens pessoal a Chile tá fazendo o canal de Keltner aqui em emborcar aqui para dentro da nuvem de shimoku e ela na esteira dessa movimentação da Bitcoin ela deve estar formando essa essa figura gráfica aqui ó é um w tá a Bitcoin a gente tem que analisar depois dessas correções brutais da Bitcoin a gente é obrigado a analisar qualquer altcoin com um olho na altcoin que a gente eventualmente esteja analisando aqui no caso é Chile e outro olho na própria Bitcoin a Bitcoin eu tava fazendo aqui os estudos a Bitcoin Bitcoin ela tá nitidamente já formando essa formou um fundo duplo um w né como eu já desenhei aqui ó formou um w e tá agora criando essa perninha aqui do w essa ela tava congestionada capaz de continuar essa congestão explodir para cima e criando essa perninha aqui do w para cima rumo a ver o apenal em 46.310 a gente vai se romper vai buscar ver o ap mensal que baixou para 47 400 a Chile tá nessa nessa mesma vibe vamos colocar assim porque quem levou o mundo cripto para o limbo foi a Bitcoin e quem vai tirar o mundo cripto do limbo é a própria Bitcoin então a gente tem que analisar a movimentação da Bitcoin para poder antever a movimentação da nossa no caso aqui da nossa Chile bom então eu acho que é esse o desenho que a tinta fazendo tá fazendo um w e eu eu acredito que agora a Chile esteja nessa criando aqui essa pernada aqui do w vamos ver como é que ela vai se comportar aqui se vai ser uma pernada incisiva ou se você vai ser uma pernada aberta assim ela agora nesse momento tá ela testou o fundo do canal de Keltner ela deve ir para cima da mediana do canal do de Keltner para depois encarar a nuvem de shimoku que tá em 0.29 na projeção de 26 períodos a a nuvem permanece avermelhada mas eu acredito que a que ela tira esteja formando esse desenho aqui ó eu acredito que ela esteja formando aqui além dessa desse w ela pode estar formando uma cunha para eventualmente explodir para cima né vamos ver vamos acompanhar o fato do canal tem emborcado para dentro da nuvem de shimoku é um bom sinal porque revela a congestão a própria amplitude das ondas está diminuindo aqui ó já diminuiu o ímpeto dos vendedores já também já cedeu e o Mac de revela essa realidade com amplitude das ondas diminuindo também vamos ver como é que se comporta agora a próxima amplitude ondular de caráter comprador o as linhas do Mac dia que ainda continuam a exponencial curta e a lenta ainda na banda inferior da métrica e aí pessoal ative ela deve congestionar seguindo o rumo da própria Bitcoin a Bitcoin provavelmente está criando essa perninha do w aqui rumo a ver o ap anual a 46 mil dólares agora a Bitcoin tá 38 120 ativo tá 026 ativo provavelmente deve ceder a força gravitacional da nuvem embolar para depois criar essa perninha aqui é e tentar furar a nuvem de shimoku que tá atualmente está em 033 mas ela ela deve furar a nuvem nessa parte aqui mais embaixo a 031 e se furar a nuvem de shimoku a próxima resistência relevante seria a média móvel de 200 períodos que pratica e tá em 042 deve enfrentar alguma resistência porque a média móvel de 200 períodos é sempre uma laje vejam que ela tentou furar de baixo para cima a semana dia 15 de maio não conseguiu tentou no dia 16 também não conseguiu e agora vamos ver se ela consegue se furar a mm200 primeiro tem que romper a nuvem né de baixo para cima se furar a nuvem a próxima resistência relevante a mm200 a média móvel de 200 períodos se furar ela retoma com força o movimento autista para aí testar aí os seus topos mais recentes como diminuir aqui a estruturagem que aí seria aqui ó na região do 060 ou esse topo aqui em 084 mas primeiro ela tem que primeiro ela tem que romper a nuvem de shimoku e no duas horas vão voltar para o duas horas primeiro ela tem que romper aqui a nuvem de shimoku e agora tá ela deve encarar a nuvem de shimoku nessa faixa aqui onde a linha superior tá em 031 para depois buscar essa última resistência que essa próxima resistência aqui em 042 então pessoal fica essa análise da filha eu acho que ela tá formando uma cunha aqui que deve estourar estourar para cima e a gente espera né porque a Bitcoin tá formando um um w e a própria o próprio desenho da ti também é um w o próprio desenho da ti também é um w eu só eu acho que é essa figura gráfica que ative tá promovendo esse w furando a nuvem de shimoku que nessa região aqui do 031 ela vai encarar a média móvel de 200 períodos em 042 que seria a próxima resistência mais relevante tá pessoal na minha leitura do mercado é essa figura gráfica que ative tá promovendo qualquer movimentação mais brusca do papel eu volto a reportar o tri que se reflete essa realidade ainda tá levemente indicado para baixo mas eu acredito que ele já deve deva formar uma barriga de retorno para a medida que a cena da métrica tá pessoal é quem quiser sugerir análise de algum ativo é só colocar nas mensagens abaixo daqui a pouco a gente volta